Atenção, Paulo. Atenção. Atenção, Paulo. Atenção Divina declara aberto os trabalhos da 18ª reunião ordinária, aliás, da 18ª reunião da 15ª legislatura, 5ª sessão legislativa. Solicito fazer os trabalhos da mesa o vereador Carlos Guerreiro, ocupar a segunda secretaria, o vereador Gilberto, primeira secretaria. Solicito, vereador Gilberto, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 17ª reunião ordinária, da 5ª sessão legislativa, da 15ª legislatura, realizada no dia 28 de março de 2011. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Liberal. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2011, às 15h, na sala João Negro Motofilho, sala das sessões, onde a terra da casa do José Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Gilberto Liberal. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Gilberto Alves e Eduardo Marques. E a presença dos demais vereadores. Ayrton Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amara Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Lino Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiros, Doutora Vera Lopes, Erivaldo da Silva, Estefano Menudo, Gilvão Cavalcante, Inácio Neto, Xadevaldo Lima, Jairo Brito, José Nido Sinésio, João Arraes, Liberato Costa Júnior, Luiz Eustáquio, Marcos Menezes, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause. Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Avento número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a letrura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a letrura do Espírito do Dia, no qual constaram as seguintes matérias. Projeto de lei 106.10 do vereador André Ferreira. Memorando 18.2011 do gambete do vereador Inácio Neto. Na hora destinada ao pequeno expediente, o primeiro orador a fazer uso da tribuna, vereador Almir Fernando, o memorou o dia do teatro e o dia nacional do circo. Fez a letrura de um discurso. O próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Mara e Malta, tratou sobre a questão dos motoristas e cobradores da cidade do Recife, onde pediu a melhoria do transporte urbano da cidade. O próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Ayrton Luna, pediu para que fosse feita uma audiência pública para tratar sobre a questão do transporte coletivo da cidade do Recife. A próxima oradora a fazer uso da tribuna, vereador Aline Mariano, veio falar sobre a rede social IASC, onde há uma junção de perfis diferentes de pessoas em casas de apoio. Está acompanhando este problema com os conselheiros tutelares. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a porta do prologamento do expediente do Calcão, que constaram as seguintes matérias. A pessoa única do requerimento 255.2011, do vereador Antônio Luiz Neto. A pessoa única do requerimento 474.2011, do vereador Priscila Krause. Aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro-secretário que procedesse a chamada regimental a portada de que foram registradas as presenças dos vereadores Ayrton Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almi Fernando, Amarcio Cipriano, Maguaria, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Edivaldo da Silva, Estéfano Menudo, Gilberto Alves, João Cavalcante, Nassu Nézio, Jardim Roda Lima, Jair Obrito, José Nunes de Cineses, João Arraes, Jorandir Liberal, Liberado Costa Júnior, Luiz Eustáquio, Marcos Menezes, Marília Reza, Mária Malta, Múrcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Luca, Romilho de Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente e André Gomes. Foram justificadas as ausências de vereadores, animais de Oliveira e Marco de Bria. Havendo um legal, seu presidente submeteu ao plenário a porta da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 472, do vereador Luiz Eustáquio, aprovado. Discussão única do requerimento 485, do vereador Luiz Eustáquio, também aprovado. Discussão única do requerimento 478, do vereador Priscila Krause, aprovado. Discussão única do requerimento 495, do vereador Jair Obrito, aprovado. Discussão única do requerimento 566, 2011, do vereador Mara e Malta, também aprovado. Discussão única do requerimento 455, 290, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte, consumidor, apoio comunitário, criança e adolescente, Estou opinando pela aprovação do Projeto Lei 5.5.2010. É a autoria do vereador do destaque que dispõe a sua obrigatoriedade de realização da triagem auditiva neonatal, teste do ouvidinho, em resto de nascidos no município do Recife. Foi aprovado. A discussão única do requerimento 594.011, a autoria do vereador Romildo Gomes Filho, foi aprovada. A discussão única do veto total do S.V.C.O. Prefeito do Recife, a Projeto Lei nº 90.2010, a autoria do vereador Antônio Luiz Neto, fez uso da palavra pela ordem do vereador Antônio Luiz Neto, explicando que esteve em reunião com o seu prefeito e estar em comum acordo sobre o veto. Discutiu a matéria do vereador Olímpico Cochazunho, fizeram uso da palavra pela ordem do vereador Antônio Luiz Neto e Alfredo Mariano. Discutiu a matéria do vereador Sérgio Magalhães, foi aparteada pelo vereador Vicente Adé Gomes, fizeram uso da palavra em questão de ordem do vereador Alfredo Mariano e Vicente Adé Gomes. Discutiu a matéria do vereador Aline Mariano, fez uso da palavra pela ordem do vereador Vera Lopes. Discutiu a matéria do vereador Priscila Krause, foi aparteada pelo vereador Luiz Eustáquio. Discutiu a matéria do vereador Marcos Mendes, foi aparteada pelo vereador Vicente Adé Gomes, fez uso da palavra pela ordem do vereador Luiz Eustáquio. Enquameu a votação ao vereador José Luiz Eustáquio. Matéria de maioria absoluta, total 2. Sim, 15, não. O Sr. Presidente anunciou que não havia número regimental suficiente a apreciar a votação. Foi prejudicada a votação. Em seguida, fez uso da palavra em questão de ordem do vereador Inácio Neto, solicitando verificação de quórum. A mesa não acatou e convidou os vereadores inscritos no horário destinado ao grande expediente para ocupar a tribuna. Não havendo orador para ocupar a tribuna, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão e, nada mais havendo a tratar, convocou a Casa para se reunir amanhã, na terça-feira, 29 de março de 2011, no local de costume e no horário regimental, na qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é direito. Está lida ata, Sr. Presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada. Eu queria informar aos colegas aqui, vereadores, que a informação que nós temos aqui na mesa é que o ex-Vice-Presidente Zé Delencar acaba de falecer e eu pedi aos novos colegas que a gente dedicasse um minuto em silêncio em homenagem ao nosso ex-Vice-Presidente. Obrigado. Obrigado. Pequeno expediente, primeiro orador escrito, vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, penso eu que a notícia que nós acabamos de receber é uma notícia muito triste de um homem que marcou a história deste país. e ajudou a transformar este país desde a sua história, desde pequeno, alguém que veio de uma situação difícil e que chegou aonde chegou. E que foi um dos maiores vice-presidentes da história deste país. Eu ia solicitar a vossa excelência que fizesse apenas a ordem do dia e encerrasse os trabalhos. Mas, vossa excelência poderia, já que chamou o vereador, poderia fazer o pequeno expediente, a ordem do dia e suspender a sessão. Então, encerrar a sessão, melhor. Em tal escrito no grande expediente, ficaria ex-office, assim vossa excelência concordar. Está de pedido o pedido, vossa excelência. Vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes nesta tarde, todos que se encontram, é com grande pesar que estamos neste momento, nesta tribuna. Sinceramente, não esperávamos receber esta notícia agora. E hoje, aqui nesta casa, como representante do Partido Republicano Brasileiro, sabendo o grande nome José Alencar, grande guerreiro, qual o Partido Republicano Brasileiro, senhor presidente e nobres vereadores aqui presentes, tem muito a se orgulhar, porque é exemplo de coragem, de brilho, de honestidade, e que, ao lado do presidente, ou melhor, ex-presidente Lula, fez com que o país viesse obter novos rumos. Só temos realmente a lamentar, é uma grande perca, não somente para o Brasil, sobretudo sobre todos aqueles países que têm uma ligação com o Brasil, uma grande perca neste dia. E é com muita dor no coração que nós, aqui, recebemos esta notícia, e sabendo, sim, que ficou marcado na história um grande homem que trouxe grandes benefícios para esta nação. Sem mais palavras, senhor presidente. Vereador, vereador Múcio Magalhães. Vereadora Vera Lopes. Presidente, seria deselegante, V. Exª, suspender o pequeno expediente, já estando o companheiro Alfredo, mas, como os demais ainda não foram chamados, complementando a proposta do líder do governo, o vereador José Nilton Sinésio, acho que V. Exª poderia fazer a mesma coisa com os inscritos do pequeno expediente, transferir ex-oficio para amanhã, e nós passaríamos a ordem do dia, dado a urgência dos assuntos que estão, e em seguida encerrávamos a sessão. É merecido, é uma homenagem póstuma, é um respeito a esse homem que mostrou ser um homem de fibra, um lutador, que queria viver, e o Brasil inteiro sabe da sua luta. De acordo, vereador. Solicitar o vereador Augusto Carreira e fizesse a leitura do expediente, por favor. Memorando o número 15, 2011, da autoria do vereador Luiz Eustáquio. Memorando o número 58, 2011, da autoria do vereador Jairo Brito. Feita a leitura do expediente, Sr. Presidente. Chamada regimental, vereador. Sr. Presidente, nesse momento se resiste à presença de 22 vereadores em plenário, havendo número suficiente para deliberar respeito das matérias que se encontram na pauta. Ordem do dia. Vereador Gilberto. Ordem do dia. Discussão única, em fase de votação, maioria absoluta, votação secreta, do veto total, do seu prefeito do Recife, projeto de lei número 90, 2010, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, que denomina de Maestro Cusídeo Almeida o espaço de apresentações artísticas e culturais do Parque Dona Lidu, num bairro de Boa Viagem. Esclareço que já foi encerrada a votação. Então, essa matéria está em regime de votação. Solicita o vereador José Nunes Neto que quer fazer encaminhamento. Sr. Presidente, tendo em vista o que foi acordado ontem pelo autor do requerimento, o nobre amigo e companheiro Antônio Luiz Neto, pelo acordo que foi feito, então eu solicito aos senhores vereadores que votem não ao projeto. Vereadora. Eu gostaria que V. Exª invertesse a pauta e deixasse a votação para o final. Desculpa, vereadora, a matéria está fechando a pauta, então a matéria é prioridade. Ela trancou a pauta. Então, em regime de votação... Eu gostaria de encaminhar a matéria, pedir-se a que os vereadores pudessem votar sim. Vereador Romildo Gomes. Uma vez que, pois eu penso, passa com a morte, falecimento do ex-vice-presidente da República, eu acho que V. Exª deferiu o pedido do vereador José Nunes Neto de deixar essa votação para o dia de amanhã. Toda a votação que nós temos. Não, vereador. Nós vamos... Já catamos o requerimento feito do vereador José Nunes, juntamente com o vereador Carlos Gueiro, exatamente completar a hora do dia e encerrar a sessão. Portanto, está em regime de votação e peço que abra o painel. Obrigado. 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 da votação solicito mesmo que por os dados voto sim 15 voto não 14 matéria foi mantido o veto solicito o vereador Gilberto continua a hora do dia já falei já falei discussão única dos requerimentos de número 504 530, 31 e 532 do vereador Maré Malta em discussão encerrado a discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 505, 506 e 7, 8 515, 516 e 517 do vereador Almin Fernando em discussão encerrado a discussão em votação aprovado discussão única dos requerimentos 509 e 510 do vereador Luiz Eustáquio em discussão encerrado a discussão em votação aprovada discussão única dos requerimentos 513 e 514 da vereadora Priscila Krause em discussão encerrado a discussão encerrado a discussão em votação aprovada discussão única dos requerimentos 518, 19, 520, 21, 22, 23, 524 525, 525, 26, 27, 528 todos do vereador Aerto Luna em discussão encerrado a discussão em votação aprovada discussão única do requerimento 535 do vereador Alexandre Lacerda em discussão encerrado a discussão em votação aprovada segunda discussão do parecer 566, 2010 da comissão de finanças e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei número 120, 2010 de autoria do vereador Aerto Luna em discussão encerrado a discussão e votação aprovada segunda discussão do parecer 517, 2010 da comissão de educação cultura, turismo e esportes opinando pela aprovação do projeto de lei número 118, 2010 de autoria do então vereador Luciano Sequeira em discussão encerrado a discussão em votação aprovada segunda discussão do parecer 547, 2010 da comissão de finanças e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei número 109, 2010 de autoria do vereador Jutefano Menudo em discussão encerrado a discussão em votação aprovada a matéria segunda discussão dos pareceres 455, 290, 2010 das comissões de legislação e justiça e de defesa dos direitos humanos de defesa do contribuinte do consumidor apoio comunitário da criança e do adolescente opinando pela aprovação do projeto de lei número 55, 2010 de autoria de vereador Luiz Eustáquio em discussão em discussão encerrado a discussão em votação aprovada segunda discussão três quintos dos pareceres 534, 555, 2010 respectivamente das comissões de legislação e justiça de finanças e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei número 11, 2010 de autoria do chefe do poder executivo que desafeta o trecho correspondente a 2044 metro quadrado do logador denominado da avenida doutor de Seu Veloso Toscano de Brito que integra o loteamento em Cantamoça no bairro do Pina bem como da emenda aditiva de autoria do chefe do poder executivo em discussão encerrada a discussão o líder do governo vai encaminhar a votação a matéria senhor presidente é matéria de consenso então está em segunda votação encaminho a votação solicitando os vereadores que votem sim em votação o sistema já está aberto em votação Obrigado. 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 Mais algum vereador não votou? Algum vereador ainda não votou? Vereador Maremalta. Obrigado. 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 Encerrada a votação. Ah, vereadora Priscila. Encerrada a votação, matéria aprovada. 20 votos favoráveis, nenhum voto não. Não há matéria extra-pauta. E conforme a deliberação, nós estamos encerrando a reunião de hoje. E todos os vereadores que estão inscritos para o pequeno e grande expediente estão reescritos ex-oficio para a reunião de amanhã. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Obrigado. E aí E aí